Música Ministro do Superior, Tribunal de Justiça suspende a ação trabalhista em que mãe de menino que morreu após cair do prédio em que ela trabalhava pede indenização por danos morais. O ministro Marco Aurélio Belize suspendeu o trâmite da reclamação trabalhista movida pela mãe do menino Miguel Otávio Santana da Silva, que morreu com 5 anos de idade após cair do prédio onde ela trabalhava em Recife. O ministro considerou que o pedido de danos morais não está diretamente relacionado ao contrato de trabalho entre a mãe do menino e a ex-empregadora dela, o que afeta a competência para o caso. Quando o caso ocorreu, em 2020, a funcionária passeava com os cães dos empregadores e a criança havia sido deixada aos cuidados da então patroa da mulher, a primeira-dama do município de Itamandaré, em Pernambuco, Sari Corte Real. Sari chegou a ser presa em flagrante por homicídio culposo, mas foi solta após pagar fiança. Dois anos depois, a Justiça Estadual confirmou a condenação dela por abandono de incapaz com resultado morte e fixou a pena em sete anos em regime inicial fechado. Paralelamente, à ação na Justiça do Trabalho foi ajuizada outra ação na Justiça Comum Estadual relacionada à morte de Miguel. O conflito de competência foi suscitado no STJ pela defesa de Sari Corte Real, que defendeu que as duas ações, trabalhista e civil, têm pedidos de indenização por danos morais decorrentes do mesmo fato, no caso, o falecimento da criança, o que poderia levar a decisões conflitantes. O ministro Marco Aurélio Belize explicou que a jurisprudência do tribunal considera que, quando a causa de pedir é eminentemente civil, cabe à Justiça Comum processar e julgar a ação, e por isso é justificado o deferimento da liminar para sobrestar a ação trabalhista.